Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Bem, galera, espero que vocês assistam esse vídeo até o final, vou fazer esse pedido, talvez ele fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Bem, eu tô com saudades do Cartola, muita, eu não sei vocês. Inclusive, agora há pouco eu tava até assistindo um jogo ali do Campeonato Espanhol, entre Espanhol e Barcelona, e me lembrando do nosso querido Cartola. Bem, galera, qual é o motivo de eu fazer esse vídeo? Por que eu vim aqui agora falar nessas férias de Cartola pra vocês, onde eu tô só praticamente postando vídeos de cinco coisas relacionadas ao futebol, e outras mais, né? Nem aquele do Ayrton Senna. Porque eu quero divulgar pra vocês, novamente, o Búzines Esportes. Que foi o site que, no ano passado, fez aquela premiação de três celulares, de graça. Na ocasião, o pessoal se inscrevia e era de graça. Esse ano, o Búzines Esportes está com uma proposta muito bacana pro Cartola. Vai ser pago, obviamente, mas podem confiar. Eu conheço o Zeca, o dono do site Búzines Esportes. É uma pessoa super confiável. Eu estou indicando pra vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos, que se vocês tiverem que botar algum dado de vocês ali, será meramente pra vocês receberem a premiação, caso vocês vençam. E o pagamento, vocês escolhem a forma de fazer. Tem ali as três formas, quando vocês forem cadastrar, e podem ficar tranquilos com os seus dados. Vão ser usados com a maior responsabilidade possível. Então, galera. Nesse ano, no primeiro turno... Primeiro turno. Nós vamos falar, nesse vídeo, apenas do primeiro turno. Vão ter quatro campeonatos. Mas, só vão participar desses quatro campeonatos quem adquirir o pacote Gold Plus, que custa R$50. Você paga os R$50 e participa dos quatro campeonatos nesse primeiro turno. Se você quiser participar apenas de dois, paga R$25 e também participará, mas será apenas dois campeonatos. Mais adiante, eu vou ali mostrar pra vocês, no site do Business Sports, quais são esses campeonatos. Se você se cadastrar usando a ID do Superdicas, eu vou deixar o link abaixo, no vídeo, mostrando o vídeo que o Zeca fez, mostrando como deve ser feito pra se cadastrar no Business Sports. Também vai ser deixado o link pro pessoal fazer o recadastro, que foi o pessoal que participou no ano passado e quer participar novamente nesse ano. E também vai ter um link de um vídeo de sistema de bonificação. Mas isso eu falo mais adiante pra vocês. Ok? Então vamos aos campeonatos. Mas antes, lembrei agora, eu tenho que falar pra vocês. Se vocês se cadastrarem pelo ID do Superdicas, qual é a vantagem que vocês têm? Se você se cadastrar no plano Gold, que é o de R$25,00, você vai pagar R$22,00. Você vai ter um desconto de R$3,00, caso você use o ID do Superdicas. Se você se cadastrar no plano Gold Plus, que eu vou participar de todos os campeonatos, você vai ter um desconto de R$5,00. Então, o seu cadastro sai por apenas R$45,00. Isso só pra quem usar o ID do Superdicas e pagar com boleto. Não dá pra fazer pagamento de outra forma pra ter desconto. O único jeito de ter desconto é fazendo pagamento com boleto e usando o ID do Superdicas. Então, agora vamos aqui aos campeonatos. Eu vou mostrar pra vocês no site direto do Buzzer & Esportes, como vai funcionar cada um deles nesse primeiro turno. Bom, tá aí. Aqui é o site do Buzzer & Esportes. Você digita aí BUSPORTS.com.br E você entra na página inicial do site. Aqui você já vê que você vai ter, nesse ano, mais de R$10.000,00 em prêmios. E aqui tem o depoimento de algumas pessoas que participaram na liga no ano passado. Vocês podem ter a oportunidade de ler aí também. Bom, vamos aos campeonatos. Aqui já tá o que eu expliquei pra vocês aí na entrada do vídeo. E com relação aos campeonatos. Você pode assistir ao vídeo dos pacotes também aqui, que foi bolado pelo Zeca. Fiquem à vontade se vocês ainda não estão bem esclarecidos com relação a isso. Mas vamos ao campeonato. Vamos ter no primeiro turno a Copa Buzzer & Esportes. Essa funciona de uma maneira simples e direta. Ela vai funcionar da primeira à décima nona rodada. E os cinco primeiros colocados vão ganhar as premiações. O primeiro lugar ganha um Xbox. O segundo lugar ganha um smartphone Samsung Galaxy J2. O terceiro lugar R$350,00. O quarto lugar R$100,00. E o quinto lugar R$50,00. E vamos agora à Copa do Zeca. Só pra lembrar, na Copa Buzzer & Esportes e na Copa do Zeca, quem paga R$25,00 participa dessas duas. E temos as outras duas, que é o monstro da rodada do primeiro turno e o monstro do mês do primeiro turno, que só participarão delas quem pagar os R$50,00. Vamos aqui à Copa do Zeca. Vou explicar pra vocês como ela vai funcionar. Bom, a explicação é bem extensa. Vocês podem ver aqui. Eu vou explicar de forma sucinta pra vocês. Vai funcionar da seguinte maneira. Na primeira à quinta rodada, se classificam 10 pessoas. Mas só participarão dessa fase de classificação quem tiver inscrito já no site antes de começar o Cartola 2016, ou seja, antes da primeira rodada. Então, nessa fase, se classificam 10. Quem tiver inscrito, quem se inscrever até antes de terminar a quinta rodada, participa da segunda fase. E o pessoal que participou da primeira fase e não se classificou, também tem o direito de participar novamente nessa segunda fase. E essa fase vai se dar da sexta à décima rodada, sendo que também se classificam 10 times para a final. E aí nós vamos ter uma terceira fase. Quem se inscrever até as 23h59 do dia da décima rodada, vai ter o direito de participar da terceira fase, que vai ocorrer da décima primeira rodada à décima quinta rodada. Ok? E as pessoas que não se classificaram nessas duas primeiras fases e já estiverem cadastradas no site, também terão o direito de participar dessa terceira rodada. Ou seja, quanto mais cedo você se cadastrar, melhor. Você terá mais chances de chegar na final. Também se classificarão 10 times nessa terceira fase e os 30 classificados vão para uma fase final, que vai ocorrer da décima sexta à décima nona rodada. Os cinco primeiros colocados serão premiados. O primeiro lugar com uma Smart TV Samsung 32 polegadas. O segundo lugar com um smartphone Samsung Galaxy J2. O terceiro lugar com R$ 350,00. O quarto lugar com R$ 100,00. E o quinto lugar com R$ 50,00. Pessoal, e tudo isso que eu falei com apenas R$ 25,00. Se você se cadastrar pela ID do Superdicas e pagar com boleto, com apenas R$ 22,00, você participa de tudo isso. E quem tiver cadastrado no pacote Gold Plus, que é R$ 50,00, cadastrado com a ID do Superdicas e pago no boleto, sairá por R$ 45,00, vai participar de mais dois campeonatos. Ou seja, quais são? Um monstro da rodada do primeiro turno é simples e fácil. De todos os cadastrados no Gold Plus, o que ficar em primeiro lugar na rodada vai ganhar R$ 150,00. O segundo lugar da rodada ganha R$ 100,00. E o terceiro lugar da rodada ganha R$ 50,00. Em caso de empate, os jogadores vão dividir o prêmio. E o monstro do mês do primeiro turno. Também só participam desse campeonato o pessoal que tiver o pacote Gold Plus. Repetindo, custa R$ 50,00, cadastrado pela ID do Superdicas e pago em boleto bancário, você paga apenas R$ 45,00. Nessa daqui também, é simples. Somados a pontuação de todo mês, os três primeiros colocados do pessoal cadastrado no pacote Gold Plus vão receber no primeiro lugar R$ 150,00, no segundo lugar R$ 100,00 e no terceiro lugar R$ 50,00. Ok? Os outros campeonatos ainda não estão bolados. Só vão estar disponíveis a partir de março. Mas fiquem atentos que vão surgir mais campeonatos também. É isso aí, galera. Vejam que está bem organizado o site. Vão ser feitos bastantes campeonatos durante o ano. Vão surgir outros campeonatos no segundo turno. Mas a gente já aproveitou para já ir divulgando desde agora para o pessoal se organizar, o pessoal que quer participar. Já quiser se cadastrar agora, já pagar, já deixar tudo pago, já vai estar certinho, tudo direitinho para você já sair participando direto. Não vai acabar esquecendo depois. Eu, por exemplo, já estou cadastrado. O time de Superdica vai participar do Gold Plus, vai participar de todos os campeonatos do Business Sports. Eu antigamente não concordava muito em participar de campeonatos pagos, só participava brincando. Mas depois que eu conheci o Business Sports, que eu conheci o Zeca, vi que o Zeca é um cara de uma índole boa, de um bom caráter, resolvi sim fazer parte disso e participar disso, até porque é um investimento baixo e a gente pode ganhar bons prêmios. E além disso, se não ganhar, valeu pela diversão, né, galera? Porque a gente joga aí nas ligas do serviço, joga aí nas ligas dos amigos, na liga da família, se diverte e isso tudo vale muito a pena. Beleza, galera? Eu espero ter sido claro. Desculpa aí o vídeo ter ficado bastante longo, mas espero que vocês façam parte do Business Sports e se divirtam. Com relação à bonificação que eu deixei no link da descrição do vídeo, vocês deem uma olhada no vídeo que o Zeca fez com relação à bonificação, porque isso pode ser uma coisa, uma maneira de vocês também ganhar algum dinheiro, caso vocês não consigam ganhar nenhum prêmio. De repente, vocês até recuperam aí o investimento que vocês fizerem. Mas assistam o vídeo dele, está no link da descrição aí, para não ficar muito longo, eu não vou ficar falando muito dessa questão da bonificação, mas é bem interessante. Deem uma assistida que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixem aí os comentários na descrição do vídeo. O Zeca também vai estar acompanhando os comentários de vocês, vai ter a oportunidade de responder. E eu também, assim que ver, vou com certeza responder. Um grande abraço a todos e até mais.